9 e 16 Tem gente foda equipamento bom lá Dos equipamentos, sabe? Amor Se não for me ver a diferença do preço Continua lá, porque lá as condições são muito bons Entende? Era meu machuco, entende? Entendesse? Olha lá, disse pra galera Galera, meu irmão foi pra cast E eu tô sozinho Jogado Jogado as traças, abandonado Eita a luz aí Abandonado, eu tô abandonado, gente Eu tô abandonado Eu tô abandonado Meu irmão foi pra cast, eu tô sozinho com a minha mãe É, vai pra escolinha Ele vai pra escolinha Me deixou sozinho com a minha mãe Agora eu vou tirar um monte de casquinha da minha mãe Porque minha mãe é minha mãe E tudo bem Tchau Bye bye Eu sou um coelhinho Muito lindo Eu sou um coelhinho Eu sou um coelhinho E aí Eu sou um coelhinho Eu sou um coelhinho Obrigado.